Deixe sua vida ser uma casa viva de oração a Deus. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali compravam e vendiam. Ele derrubou as mesas dos gambistas e os bancos dos que vendiam pomos e disse-lhes, está escrito nas Escrituras que Deus disse, meu templo será chamado casa de oração. Mas vocês estão fazendo dele uma casa de oração. Esconderijo para ladrões. Mateus 21, 12 ou 13. Que hoje seja um dia de limpeza. É hora de eliminar pecados desnecessários, obstáculos ou questões que esgotam a vida. Você é meu templo sagrado. Você é o lugar que escolho morar. Eu selecionei e coloquei você de lado como minha morada física sagrada. Viver numa casa desordenada, cheia de teias de aranha de atos destrutivos do passado, não nos aproximará mais. A poeira, a sujeira e os pecados decadentes do passado devem ser varridos em uma varredura espiritual de sua alma. Liberte sua mente de todas as coisas que separam você de mim. Alivie seu corpo do peso de hábitos destrutivos e pouco saudáveis. Liberte sua alma do capataz das limitações espirituais autoimpostas. Limpe todos os cantos e abra espaço para mim. Entrarei no seu templo com gritos de alegria. O bendito Salvador sabia que a casa de Deus só deveria abrigar Deus. O mesmo pode ser dito de você, meu sagrado coração. Abra espaço para mim. Amém. Obrigado.